Você que tá ligado aqui na Record TV, olha só, eu já tô aqui prontinho, só esperando o próximo Eliminado sair da Fazenda, viu? A gente vai perguntar tudo o que você quer saber. É a última chance pro Eliminado se explicar. E sabe quem vai me ajudar? Léo Dias, Keyla Gimenez, Chico Barney e Lucas Maciel. E esse time, galera, promete não deixar nenhuma polêmica passar batida. E é claro, né? Depois a gente vai invadir a sede pra jogar fogo no feno e tirar tudo a limpo com os pinhões. Você não pode perder. Domingo, 3 e 15 da tarde. Sete votos que voltaram em mim na roça passada. Se prepara, né? No nosso Hora do Faro.